As obras na região sul da cidade estão sendo feitas para atender um novo empreendimento que será instalado entre as avenidas Afonso Vicente Aiello e Getúlio Vargas. A contrapartida foi pedida pela prefeitura porque o fluxo de veículos no local deve aumentar. No último fim de semana, um canteiro para direcionar o fluxo a Vicente Aiello foi construído por uma empresa contratada pelo empreendimento. Luiz Cláudio trabalha em uma loja ao lado da obra e acompanhou os transtornos gerados logo que o trânsito foi liberado. Como não havia sinalização no local, as pessoas ficaram confusas de como acessar os condomínios, fazer a rotatória. Então criou um trânsito bem complicado no local. No mesmo dia que foi liberado, à noite já tinha uma amostra, parece que caiu de motocicleta e bateu no canteiro que foi executado. Depois do registro de acidentes e reclamações de motoristas, hoje pela manhã a empresa responsável trabalhava no local. O canteiro foi removido e os funcionários preparavam a via para ser novamente asfaltada. Mas o presidente do conselho do município avalia que o problema na região é bem maior. Outras obras importantes para organizar o tráfego não teriam sido feitas. Estava previsto, por conta do futuro alargamento da avenida Afonso Aelo, a melhoria dessa curva com o alargamento aqui da Getúlio Vargas e que deveria ter sido executada no nosso entendimento pelo conselho. Também houve um compromisso da CEPLAN de que, para ser liberado com a saída do empreendimento para Getúlio, que seria possível transformar da rotatória no sentido Paineira Samambaia em mão única. Segundo o Chaydes, a situação reflete falhas na execução da Lei de Estudos de Impacto de Vizinhança. Ela foi aprovada em fevereiro deste ano, mas a CEPLAN ainda não determinou uma metodologia para calcular as contrapartidas das empresas e dos empreendimentos. Fica demonstrado na prática o quanto é importante esses estudos de impacto de vizinhança e cada vez mais aprofundados, até porque, por exemplo, aqui no próprio caso, esse problema vai se ampliar com todas essas construções possíveis de condomínios, verticalização e interligações viárias que vão ocorrer daqui para o outro lado, que vão se confluir nessa rotatória. O secretário municipal de obras, responsável por fiscalizar os trabalhos na rotatória, diz que apenas seguiu o que estava previsto no projeto. Para mim, competia só fiscalizar para verificar se estava sendo executado de acordo com o projeto, uma vez que o projeto era de uma empresa que está sendo construída aqui na região. O projeto foi executado de acordo com o apresentado pela CEPLAN e outras instituições. Mas, mediante toda aquela confusão, como secretário de obra, eu me posicionei e retirei esse canteiro, uma vez que estava realmente existindo transtorno para os usuários do local. Sobre como a prefeitura estabelece as contrapartidas, Sidney concorda que é necessário estabelecer uma forma precisa de cálculo. Eu acho que deveria ter um parâmetro legal para tudo isso, porque vai sair cobrando assim para um empreendedor, é uma contrapartida para outro, outro. No entanto, para essa contrapartida foi aplicado a metodologia de não cobrar mais do que 5% que é permitido por lei. Então, o empreendedor só deveria investir 5%. As pessoas falam, ah, não, deveria fazer outras obras. Se for para acontecer outra obra na região, é por conta da prefeitura ou por outros empreendedores. Para solucionar o impasse, um acordo feito entre a Secretaria de Obras e o empreendedor, prevê que sejam instaladas tartarugas para dividir as faixas de rolamento. É bem mais segura durante a noite, ela é refletiva, vai evitar o problema de acidente. Se as pessoas se perderem, não vão danificar veículo e a gente não vai ter acidente de grande porte, de gravidade.